Todos esses celulares, computadores, HDs e câmeras digitais foram apreendidos nas casas dos suspeitos presos. Neles contém material pornográfico infanto-juvenil que estava sendo compartilhado pela internet. Eles agiam sozinhos, fazendo parte de uma rede mundial de compartilhamento de imagens. Os 51 mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Criminal de Goiânia. As investigações começaram há quatro meses e mais de 100 mil arquivos foram analisados em 16 cidades do estado. Os presos não tiveram a identidade revelada, mas segundo a Polícia Civil vai desde jovens de 18 anos, ainda estudantes, também profissionais e até mesmo idosos aposentados. A operação contou com 280 policiais civis atuando em Goiânia e mais 15 cidades do estado. Entre elas, Pirenópolis e Tumbiara e cidades de Goiás. Os presos são todos homens. Duas senhoras estavam sendo investigadas, mas depois de buscas nas casas, ficou comprovado que elas apenas estavam vendendo o sinal de Wi-Fi para vizinhos que utilizavam a internet para tal prática criminosa. A operação Meu Zeloso Guardador foi desencadeada agora por se tratar da semana de comemoração ao Dia das Crianças.